E aí pessoal, tô aqui pra avisar porque eu não tô postando vídeo Quando minha net voltar eu vou apagar esse vídeo Esse aqui é o Taquena que faz vídeo comigo quase sempre Ele é louco E a gente tá num carro, por quê? Porque a gente não tem estúdio nessa porra A gente é pobre Um carro? Todo mundo deve saber o que é um carro É o sendeiro, o novaço E tem que arrumar minha net, não arrumaram minha net Por isso que eu não tô postando vídeo Talvez hoje É net da net, não posso fazer nada É net da classe Não, tem também net da classe Não, tem internet, não net É a mesma porra Internet da net E cai toda hora Agora tá caindo toda hora Agora pode funcionar de vez Minha televisão também Que tinha os canal da net Os canais da net Pararam de funcionar Nessa merda Já era, já era Então A gente ligou pra lá Eles falaram que vou ver Eu não liguei Eu não liguei 500 vezes E... Eu não sei se vocês escutaram Porque eu tava longe aqui Esse daqui é o Taquena Eu participo em Eu sou o Taquena Ele é o DarkFall É... E eu coloquei MegaDarkFall Porque não deu perto... Meu nome é Taquena Mas sabe o que? Eu fui banir Do cara de filha da puta Do Craftland É, mano Banir o cara Só porque ele tava usando Um bagulho pra iluminar o jogo, mano Uma mancada A gente tava usando Aquele bagulho pra iluminar Pode ser doente A gente tava usando A gente tava usando Um hack pra iluminar O labirinto A gente? É você, cara Não, nada disso Eu vou deixar até o link Do vídeo que a gente Que fez do labirinto Que a gente usou Um hack pra iluminar E baniram a gente Mano, ninguém joga Eu acho que ninguém Que tá assistindo o vídeo Jogando no Craftland Se alguém joga no Craftland Já pode deixar nos comentários É, não tem mais nada Pra falar Esse é o primeiro vlog do canal E foi pra dar uma notícia ruim Porque Eu não vou postar vídeo Eu vou demorar um pouco Eu vou editar um vídeo Na minha casa E depois eu vou ter que postar No Nella House A gente até fez o vídeo Já a primeira parte Eu vou fazer a segunda parte Depois Talvez o vídeo vai sair antes desse Eu vou deixar o link Aqui no Na descrição Quase doente, velho Ué, que louco Tá gravando, hein? Três minutos já, velho Três minutos de vídeo É Não deve dar certo Eu acho que não tá dando pra escutar música Calma aí Não, calma Ah, mano A música tá muito baixa Eu acho que não vai dar pra escutar, não De novo Ai, calma É nóis A noite Três minutos e quarenta e oito Pro primeiro vlog tá Uma merda Porque eu tô sem internet Eu vou ter que editar essa merda Sem internet Vai ligar Muito Ligar muito Vai ligar pra caralho Pra me editar Ah, e quem se inscreveu no meu canal Por causa das capas do PB Já pode deixar aí no comentário Porque eu vou sortear ela Sabe? Eu já vou fazer a capa Vou sortear ela hoje Deixa aí nos comentários Que eu vou pegar o nome de vocês E vou sortear depois Pra ver quem ganha a capa E quem não sabe da promoção Puta, é muito louco esse canal, velho Você tem que acessar Quem não sabe Pode te falar o bagulho Curte pra mais ficar rico Você deu cinco centavos Beleza? Quatro minutos e a música parou Acabou a música É porque o rádio tem um sensor Se ninguém ficar perto dele por um tempo Aí a sacola desliga Mentira Mentira, porque sempre que alguém tá longe Essa porra desliga Acabei de gravar a rádio Tava ligado Já desligou Porque é doido o bagulho Siga sozinho Acabou, acabou Se não tiver ninguém perto Espera aí, pera aí, pessoal De novo Parei, que tal com o outro Ninguém vai se sentir, mano Olha o carro sendo guinchado, ó Viado Acabou, pessoal É isso aí, falou Deixa eu ver quanto tempo Cinco minutos Quanto tempo vocês querem que seja o próximo vídeo Fala aí Talvez nunca mais tenha vlog no canal Porque é uma merda Fazer vlog Chato pra cacete Eu não tenho uma câmera profissional Então Eu vou dar tapa nele Por você Valeu Ai caralho Ai caralho Eu falei palavrão Não era pra ter falado palavrão Mano, eu acho que eu tô gravando só merda Eu acho que nem Calma Eu acho que o único que eu gosto Calma, velho Calma Vou parar o vídeo Fiz uma versão muito bacana Tchau, pessoal A música agora não Que vocês já ouvem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau